Você também foi morar bem distante de mim Você bem que podia vir morar aqui Nunca tinha o meu e seu, tão pertinho de eu Dividindo o quartinho Eu já tava saindo, mas eu tava saindo pra mim O moral da divulgação Eu tava tão feliz Indo ver a queimosa que eu sempre quis Negar tende o pedido que eu te fiz Vem de Kombi, meu amor Que o pneu da minha seja curou E eu não tô podendo te buscar A passagem eu vou pagar Vem de Kombi, meu amor Velha quase batendo o motor Pior é ficar sem te amar Você também foi morar bem distante de mim Você bem que podia vir morar aqui Nunca tinha o meu e seu, tão pertinho de eu Dividindo o quartinho Dividindo o quartinho Eu já tava saindo na rua de trás Com o preguinho no chão Disse você não vai Eu tava tão feliz Indo ver a cremosa que eu sempre quis Negar tende o quartinho Negar tende o pedido que eu te fiz Vem de Kombi, meu amor Que o pneu da minha seja curou E eu não tô podendo te buscar A passagem eu vou pagar Vem de Kombi, meu amor Velha quase batendo o motor Pior é ficar sem te amar Ei, cê tá pensando que é quem? Sumi do nada e do nada vem Achando que vai me usar de novo Ei, meu coração tá puto com você Queria te mandar pra PQP Sai da minha frente e vai enganar outro A ciência tem limite E a minha acabou Mas antes de ir embora Me faça um favor Eu quero que você se Apaixone por mim Sinta falta de mim Se laço e saudade Como eu tô lascado aqui Eu quero que você se Apaixone por mim Sinta falta de mim Se laço e saudade Como eu tô lascado aqui Isso é Raquel Ei, cê tá pensando que é quem? Sumi do nada e do nada vem Achando que vai me usar de novo Ei, meu coração tá puto com você Queria te mandar pra PQP Sai da minha frente e vai enganar outro A ciência tem limite E a minha acabou E a minha acabou Mas antes de ir embora Me faça um favor Eu quero que você se Apaixone por mim Sinta falta de mim Se lasque de saudade Como eu tô lascado aqui Oh, 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 oh É Raquel É a rainha Através desse meio complicado Quem me chamava de amor semana passada veio a brincar Até perto de alguém na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém visivelmente apaixonado Eu venho a público manifestar minha indignação Dota de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar minha indignação Dota de repúdio pra quem não dá valor a um coração Jó Anderson, divulgações O moral da divulgação Eu saí prejudicado Através desse meio complicado Quem me chamava de amor semana passada veio a brincar Por intermédio de alguém na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém visivelmente apaixonado Eu venho a público manifestar minha indignação Dota de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar minha indignação Dota de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar minha indignação Dota de repúdio pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu saí prejudicado Eu vou matar vontade E era pra surra de calma se dela Só que quem levou foi eu Na sentada que ela deu Mordeu meu pescoço fazendo gostoso Que arquebi o corpo só de lembrar Queria de novo sentir o seu corpo Ela é o golpe que eu quero levar Eu vou matar vontade Daquela sentadinha descarada Eu vou matar vontade Daquela sentadinha descarada E era pra surra de calma se dela Só que quem levou foi eu Só que quem levou foi eu Na sentada que ela deu Mordeu meu pescoço fazendo gostoso Que arquebi o corpo só de lembrar Queria de novo sentir o seu corpo Ela é o golpe que eu quero levar Eu vou matar vontade Daquela sentadinha descarada 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 Daquela sentadinha descarada Eu vou matar vontade Eu vou matar vontade Daquela sentadinha descarada Eu vou matar vontade E mais uma vez ela feriu outro saudado Tem que existir uma lei Pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada E tanto iludir Ela não é mais réu primária Alô, polícia Prenda essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Oh, seu polícia Prenda essa bandida Alô, polícia Prenda essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Não deixa ela fazer mais uma vítima E mais uma vez ela feriu outro saudado Tem que existir uma lei Pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada E tanto iludir Ela não é mais réu primária Alô, polícia Prenda essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Oh, seu polícia Prenda essa bandida Alô, polícia Prenda essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Alô, polícia Prenda essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Não deixa ela fazer mais uma vítima Vou descontar na sua cama A raiva que eu tô Aproveitar que cê me quer E ela me deixou Já que ela disse que eu não presto Hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar E ela me perdoar E queira voltar E não me arranha E não me mata Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorada Não me arranha E não me mata Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada E não me arranha E não me mata Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorada Não me arranha E não me mata Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada O término tem volta Confirmada Já que ela disse que eu não presto Hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar E ela me perdoar E queira voltar E não me arranha E não me mata Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorada Não me arranha E não me mata Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada E não me arranha E não me mata Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorada Não me arranha E não me mata Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada O término tem volta Confirmada Tô te bloqueando em tudo Para mim você perdeu valor E aí que o jovem erra Quando ele se esquece Coração não acessa internet Tá jurado Amarrado Se eu voltar Eu mudo meu nome Tá jurado Não adianta Procurar Jó Anderson Divulgações O moral da divulgação Somindo nada E depois volta Achando que eu vou te querer assim Vou sim Vou sim Onde foi que tu te dou Que daqui a pouco eu vou bater aí Abre que eu tô aqui Abre que eu tô aqui Vou sim Vou sim Vou sim Onde foi que tu te dou Que daqui a pouco eu vou bater aí Abre que eu tô aqui Tá amarrado, vai jurar no seu voltar Eu morro meu nome Tá amarrado, não adianta procurar Com esse olhar de fome Somindo nada e depois volta Achando que eu vou te querer assim Vou sim, vou sim, vou sim Onde foi que tu tirou? Que daqui a pouco eu vou bater aí Abre que eu tô aqui Somindo nada e depois volta Achando que eu vou te querer assim Vou sim, vou sim, vou sim Onde foi que tu tirou? Que daqui a pouco eu vou bater aí Abre que eu tô aqui Coloca na balança o prazer que ele dá Vai ver que um beijo meu consegue ganhar Ele tem que ralar pra te levar pro céu Mas do teu corpo só eu sei tirar o mel Quando é que eu vou ganhar o lugar Que ele não sabe usar Se você vem me procurar É que na minha cama sobra o que ele deixa faltar Você não sabe como dói, dói Você bagunça a vida dele Mas a minha cê destrói Você não sabe como dói, dói Você bagunça a vida dele Mas a minha cê destrói Você não sabe como dói, dói Você bagunça a vida dele Mas a minha cê destrói Você não sabe como dói, não sabe como dói Quando é que eu vou ganhar um lugar Que ele não sabe usar Se você vem me procurar É que na minha cama sobra o que ele deixa faltar Você não sabe como dói, dói Você bagunça a vida dele, mas a minha se destrói Você não sabe como dói, dói Você bagunça a vida dele, mas a minha se destrói Você não sabe como dói, dói Você bagunça a vida dele, mas a minha se destrói Você não sabe como dói Não sabe como dói Você não sabe como dói Alô, garçom, tô num bar Dessa vez eu vim beber, morar Eu não vim pra chorar Três uma véu de noiva Duplo malte no gelo, garçom Que eu vou pagar Traz no baldinho, ah, ah, bem geladinho Ah, ah, levanta o copo na mão É tchê, 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 paixão Traz no baldinho, ah, ah, bem geladinho Ah, ah, levanta o copo na mão Aqui não tem solidão Eu vou parar de beber Dia primeiro de abril Eu tô prometendo Abri o bar, eu tô bebendo Abri o bar, eu tô bebendo E com minha gelo eu vou descendo Abri o bar, eu tô bebendo Abri o bar, eu tô bebendo E com minha broma eu tô descendo Alô, garçom, tá no bar Dessa vez eu vim beber, morar Eu não vim pra chorar Três uma véu de noiva Duplo malte no gelo, garçom Que eu vou pagar Traz no baldinho, ah, ah, bem geladinho Ah, ah, levanta o copo na mão É tchê, 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 paixão Traz o baldinho, ah, ah, bem geladinho Ah, ah, levanta o copo na mão Aqui não tem solidão Eu vou parar de beber Dia primeiro de abril Eu tô prometendo Abri o bar, eu tô bebendo Abri o bar, eu tô bebendo E com minha gelo eu vou descendo Abri o bar, eu tô bebendo Abri o bar, eu tô bebendo E com minha broma eu tô descendo Recupera a saudade E causa o seu fogo Tá saindo pelos coros E me desmanchando aos coros Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia ou não beberia Diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Não vem falar que a fraqueza é minha A sua fé da saudade Que causa esse socorro Tá saindo pelos coros E me desmanchando aos coros E me desmanchando aos coros Diz aí Diz aí Diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Você beberia Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor Você beberia ou não beberia Você beberia Não vem falar que é fraqueza minha Você beberia ou não beberia 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 Não vem falar que é fraqueza minha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E aí E aí